De acordo com a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, é correto afirmar que os Estados devem prover oportunamente, a, Estados que possam ser afetados, notificação prévia e informações relevantes sobre atividades potencialmente causadoras de considerável impacto, transfronteiriço negativo sobre o meio ambiente, e devem consultar-se com estes. Tão logo quanto possível e de boa fé. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Princípio 19 Os Estados devem prover oportunamente, a Estados que possam ser afetados, notificação prévia e informações relevantes sobre atividades potencialmente causadoras de considerável impacto transfronteiriço negativo sobre o meio ambiente, e devem consultar-se com estes tão logo quanto possível e de boa fé.